Música Todas as atrações aqui no Encontro Sul-Americano de Cultura Popular, Nico e Lau, já tá se preparando aqui, todo mundo prontinho? Ah, quase pronto, quase pronto, porque daqui a pouco nós vamos subir naquele palco e fazer um piadeiro marvado. A galera da TV comunitária do Pedra 90, registrando essa grande festa aqui no Pedra 90, a galera já tá pronta pra apresentar o que hoje pro pessoal ali? Ah, é um show novo nosso, que a gente faz pra públicos abertos, um show interativo, a galera vai gostar, porque tem performance, música nova, piada nova, um show bem legal, tem certeza. Agora tem o seguinte, né meu irmão, fica esperto, né? Tô ligado! Vamos lá! Vamos lá, todo mundo! Quero quê? Quero quê? Quero quê? Quero quê? Eu pergunto, qual é a semelhança entre chápolis e 99 reais? Não sei, quase sei, não. Quase, falei quase, torna, tá? Não anima muito, não. Então, às vezes, o que tem no detalhe faz muita diferença. Será que tem marido em japonês? Então, na risco é muito mal. E a segurança mais séria que já encontrei... Mutinha! Vai ganhar até um dia. É, Lico, só tinha que ser que nem eu. Ok, Léo. Porque eu não tenho medo de nada. Ah, não tem medo de nada? Não. Não tem medo de nada? Eu não. Vem cá, você não tem medo de... Pra se perder? Ah, meu primo? E de... Mula sem cabeça? Perdeu a cabeça comigo, Lico. Ah, mas... Você não tem medo de assombração? Ah, mas eu trabalho com você. Ah, Lico, vou confessar uma coisa pra você. Ah, eu só tenho medo mesmo de uma coisa. De quê? Da Páscoa. Da Páscoa? Da Páscoa? É. Agora, por quê? Ser confundido com o diamante negro. Tá sete anos, né? É nada, Lico, é nada. É que quem prova um tão de negro não precisa experimentar cinquenta tais de cês. Falou! Agora, juntamente com o Alberto Domingos, ele que é um dos responsáveis também pela organização deste evento. Qual que é a sua participação aqui, Alberto? Boa noite, tudo bem? Então, hoje a nossa participação aqui é toda a parte de organização do evento. Estrutura, fechamentos, a gente fica responsável por estar organizando toda a parte que vai de logística, né? Pra que o público, quando chega aqui, esteja encontrando tudo pronto, né? Desde a parte da sua chegada, onde vai ter os seguranças, fazendo a revista, pra que o público ali tenha a sua parte de segurança, né? E a parte de estrutura aqui do local, onde as tendas vão ficar organizadas, onde o palco vai estar com toda a parte de instrumento, com som, iluminação, o fechamento do palco. Então, hoje a nossa parte aqui, diretamente, é ligada à estrutura. Organizar pra que o evento esteja acontecendo dentro dos conformes durante toda a sua programação. Muito obrigado, Alberto. Tudo de bom sucesso e continue aí na luta. Muito obrigado. Agradecer a todos vocês aí, a TV comunitária. Você, Duda, aí, muito obrigado aí por estar conosco neste grande evento. E a TV comunitária presente, como sempre, em todos os eventos. Um abraço, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.